Oi gente, tudo bem com vocês? Esse é um vídeo de favoritos, pele, porque a minha pele, nesses últimos meses, meu amor, ela melhorou conseguindo finalmente encontrar um tratamento pra acne que dê certo, que realmente dê resultado meses, já dois meses sem novas espinhas e eu vou tentar compartilhar um pouquinho dos produtos que eu tô usando na minha pele Vou começar falando de uma pomada que vende em qualquer farmácia que foi recomendada pela minha dermatologista Então se você tem acne crônica, acne interna, conversa com a sua dermatologista pra saber se você também pode usar O que eu acho legal é que ela tem um preço super acessível porque é medicamento, né? Enfim, não é uma marca e tal, é um remédio mesmo Ela se chama Azelan, provavelmente se você já teve acne, você já deve ter ouvido falar Procurando no Twitter, se você buscar Azelan Acne, você vai achar o depoimento de várias pessoas que também fazem um tratamento com ela Eu passo dia sim, dia não e depois que eu passo, por cima eu passo um hidratante porque a pele tende a ficar mais sensibilizada Por que ela é tão legal assim, Bruna? Porque além de ajudar na textura da pele, ela tem um composto que mata a bactéria da acne Você sabe que a acne é provocada por uma bactéria, ela é multifatorial, então pode ser hormônio, pode ser excesso de sebo Mas o que entra na sua pele e de fato provoca acne é essa bactéria Então se a sua acne for por conta do excesso dessa bactéria, essa pomada pode te ajudar muito Pontos positivos, ela não é muito cara Pontos negativos, é medicamento, tem que começar com a dermatologia Acho que muita gente nesses últimos meses entrou na vibe de cuidar mais da pele do que tentar esconder, passar base, corretivo Pra isso a gente tem que pensar em protetor solar Dois protetores que deram muito certo pra minha pele, eu uso às vezes os dois juntos ou um e o outro Esse aqui é um protetor sem cor, uma vantagem dele que eu achei é que quando você passa a pele não fica branca Então ele é bem fácil de espalhar, você passa um pouquinho na bochecha, na outra espalha e a pele logo absorve Ele tem uma textura que é meio aquosa, então não é creme, não fica melecado Você esquece que passou protetor 15 segundos depois que aplica Ele não tem cor, mas ele tem um irmãozinho que é o Photo Age Stick Color Que é nesse formato bastão, ó Gente, isso aqui parece uma borracha pra pele Porque cobre, tem uma cobertura assim que eu diria média Você não tem a sensação de que tá com protetor solar E é só disso que você precisa Então é isso que eu tenho usado Às vezes se eu for pra rua, eu passo esse E eu vou aonde eu tenho manchinha e tal pra dar uma dupla proteção e pra disfarçar a manchinha Mas dá pra passar só esse ou só esse também É que esse eu sinto que ele deixa a pele gostosa, assim, aveludada mesmo depois que você passa Daí parece que fica ainda mais fácil passar esse segundo aqui Mas eu até, quando eles gostaram, eu participei da campanha Mostrei no meu Instagram, tem um post mostrando mesmo Eu passando como ele cobre a mancha É maravilhoso Os dois estão na mesma marca, chama Dermage E vende em qualquer farmácia Esse tem FPS 50 E esse aqui tem FPS 99 Que é, tipo, maior que pode ter no mercado brasileiro Eita, pra quem não passava protetor, ficava com preguiça Agora eu tô passando dois Mas é um passo a passo da minha rotina de skincare Que ajuda porque quando você usa ácido, tipo, esse ácido da Z-Life que eu acabei de mostrar pra vocês É um ácido, você não pode ficar no sol E eu não falo ficar no sol só quando você vai na praia e torna De ir na padaria e voltar, de ficar trabalhando perto da janela mesmo Então, quando você acha um protetor que dá certo pra você, a sua pele muda Porque você começa a não ter tanta mancha Tipo, tem uma acne, só que ela não fica ali marcada por dois, três meses Aquela manchinha, o protetor protege do sol Minha pele tá muito sensível, ainda mais no inverno Acho que ela tá até mais sensível do que oleosa E aí, à noite, mesmo passando só protetor Eu preciso limpar a minha pele, né No banho, eu despego, passo um sabonete pro rosto Mas ainda assim, às vezes fica um restinho de produto De delineador, de máscara E pra remover, eu tenho usado É, tenho usado, eu usei realmente até o fim Eu tenho uma última gotinha Essa água micelar, da Dermari Eu recebi num press kit É uma marca que eu gostei porque ela não é muito cara Eles não testam em animais Tem vários produtos, eles têm uma pegada mais natural Mais orgânica E ela não irritou a minha pele Porque tem produto que eu passo pra limpar Que limpa, mas deixa tudo vermelho Tudo pinicando Então eu não quero deixar a minha pele Irritada de forma alguma E essa água micelar tirou a maquiagem E parece que acalmou a minha pele também Então, achei que ela cumpre o que promete Ela tonifica, refresca, demaquila E desobstrui os poros Usei até o final E vou comprar outra De tudo que eu gostei Então eu queria um produto que simplesmente Tirasse a maquiagem sem fazer mais nada Então esse aqui é ele Tira a maquiagem E deixa a pele gostosinha Sem... Tá, vamos falar de hidratante? Porque, né, depois que eu tiro a maquiagem Até depois que eu passo aquele ácido que eu mostrei pra vocês Ou uns dias que eu não passo Eu gosto de hidratar a minha pele E aí eu testei vários hidratantes Mineral 89, show de bola Mas aí o meu acabou E aí eu comecei a usar esse daqui Da BioSans Essa aqui é a versão viagem É piquititico, mas tem um potão também E, gente, esse hidratante é tudo e mais um pouco Eu vi só elogios Só gente falando que ele é muito bom Porque tem probiótico Porque tem squalane Que é aquele hidratante super potente Que o nosso corpo produz Mas que a gente perde Com o passar do tempo E eu amei Amei porque Mesmo no esquema do protetor Você passa, a pele absorve E depois no dia seguinte Tá com pele de neném Então eu gostei muito Não melecou Não irritou E ele funciona até como um primer Assim, antes de passar Quando eu vou passar base Eu passo ele Parece que a pele fica pronta Pra receber a maquiagem Ele é recomendado Principalmente pra quem tem a pele sensível E acne Então assim, eu, eu Passou rápido Eu acho que eu tava com muita saudade de vocês Se você gostou de assistir esse vídeo Se você quer que eu volte Semanalmente aqui no YouTube Como antigamente Me conta aqui embaixo Não esquece de deixar o seu like Se você não é inscrito Se inscreve E a gente se vê semana que vem Tchau